Keystone, é o jogo do ladrão, não sei se vocês conhecem, vambora, vambora nesse jogo aqui, então vamo que vamo, deixa eu só colocar, colocar live pra começar aqui, vamo. Meu barvinho era da hora, você chega a mim, vambora, 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 vambora. Vambora, 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 vambora Vai ter avião, vai ter carrinho de mercado Ah, você errei Aí você perde ponto, né? No caso, se você estiver jogando com outra pessoa Brincando com outra pessoa, aí você perde ponto, né? Vamos embora Vai ter mais rápido, hein? Eu acho que ainda dá pra ir por aqui Se não bater, né? Acho que ainda dá pra ir E lá vamos nós Peguei Agora tem um aviãozinho, cara O aviãozinho é chato de esmaios Vai lá, falei Puts, grilo, mano Você volta desde o começo? Vamos ver, vou esperar o elevador agora dessa vez aqui Tem que esperar ele vir O elevador vai subir Na hora que descer Subir de novo Olha lá Vai, 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 vai Vai, elevador Vai, 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 vai Ixi, não vai dar tempo Ah, tá lá em cima Nossa, 10 segundos Peguei Esse aviãozinho é chato, mano De verdade Nossa, ele é o aviãozinho Tá lá em cima Tem que ficar pulando aqui Ele vai parar Nossa, eu saí, cara Não era pra não ter saído, mano Agora já era Nossa, mano Estou fazendo tudo errado, cara Estou fazendo tudo errado Foi mal, gente Fiz tudo errado Vamos ver o que vai vir aqui Nossa Pegou bem na pontinha do chapéu Puts, grilo Eu nem vi que tinha dois agora Nem vi Nunca fui tão longe assim, hein Nossa senhora Esse aqui Ai, tá meia O carrinho tá muito rápido, cara Uff Madrãozinho Fica da mãe Nossa, ele devia ter pulado mais rápido Peguei Essa aqui Mano, essa parte aqui Essa parte aqui é muito chata, cara De verdade Ó a venezinha Que coisa é muito chata Que coisa é muito chata Que coisa é muito chata Caramba, como é que vai dar? Nossa, será que vai dar tempo? Vai, elevador, vai, 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 vai Vai, cara Não vai dar tempo não Já era Nossa senhora Perdi uma vida Ufa Quase Vou sair aqui, ó Acho que eu consigo pegar ele Nossa, mano Alguém pegou eu bem Eu achei que era o carrinho Agora eu acho que dá certo, hein? Acho que dá certo agora Vai, vem, 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 vem Vem, vem, vem Nossa, não vai dar tempo Ah, nossa Não acredito que é avião, cara Não vai dar tempo Nossa, viajei agora Ai, tomara que seja pra cima Vai, 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 vai Voltou, ali embaixo é o avião Ah, essa avião de novo Ai Perdi Então, galera Pra quem jogou Atari 2600 Esse aqui é o Keystone É um policial que vai atrás do ladrãozinho, né? E vamos que vamos, né, mano? Divertir a família aí Ver quem faz mais ponto E Ganhar A alegria da família É nóis, galera Tamo junto Olha só, Vegeta Chegou mais um Para assistir o nosso vídeo E deixar o like Eu estou com medo Cacaroto Dele sair Esquecer de deixar o like Que é o que é Que é o que é a família Liber